E no judô? Cara, no judô é tudo. Tudo? Das sete cirurgias minha foi joelho, ombro, cotovelo. Foi de tudo, machuca tudo. Original ficou a Mayra, então. O resto é estou trocando tudo. É, eu quero arrebentada. Estou arrebentada, mas estou bem. Não, mas essas aí que me dão meu gás depois, essas quedas aí. Atriz não sente nada, né? Sente. E eu que não faço esporte também sou toda arrebentada, tá? Tenho várias cirurgias. Uma agora, a recente. É, você vai lá para beijar a flor, a mente velha, a desfila. E eu quero uma coisa é a seguinte. Quando ela fez a dança dos famosos em 2019, você lembra? Você lembra quem te deu nota baixa e nota alta dos jurados? Claro que eu lembro. Não esquece nunca, né? Como é que eu lembro? Não esquece um jurado assim? Não, inclusive tem um que trabalhou comigo agora. Não vou nem falar detalhes. Pelo amor de Deus, gente. Mas que trabalhou comigo num último filme. E é só isso mesmo. Eu tenho medo disso. Ô, Mayra, você também não esquece do juiz? Marca a cara do juiz, né? Não dá para esquecer? Não dá para esquecer. Aquele que te deu uma punição que não precisava dar. Nossa senhora. E quando tu vai entrar numa final e é o cara? Para! E tu fãs não. Já gela, né? Tá vendo? Ninguém nunca... E na dança? Ninguém nunca me odiou, não, viu? Quando eu fui jurada técnica aqui, o pessoal, pelo menos, me encontra na rua, faz, né? Aí, ó. Fez um coraçãozinho para mim ali, ó. Estamos bem, viu, gente? Não estou com inimizades, não. Ou...